Em teu seio A consciência da arte e da história E o amor que nos pode valer Salve, salve esta casa altaneira É paisagem, segredo, emoção Do trabalho a sagrada bandeira Um farol na cidade, canção Ao trabalho, a justiça e a fé Consagrai todo o vosso labor Juventude, avante, avante Na conquista da paz e do amor Juventude, avante, avante Na conquista da paz e do amor Em teu campo gloriosa oém Erga altivo o teu grito de fé Anunciando a vitória do bem Nesta terra em que lutas de pé Caminhando seguro e radiante O teu culto sereno e fagueiro É mensagem de paz triunfante Clareando este chão brasileiro Ao trabalho, a justiça e a fé Consagrai todo o vosso labor Juventude, avante, avante Que o futuro sonhado chegou Juventude, avante, avante Que o futuro sonhado chegou Que o futuro sonhado chegou Música 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 Música